Ah 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 O que eu não fiz casado agora eu vou fazer solteiro Vou pra Marconi, faz 17, que se foda Vou pro pudeiro, vou pra Marconi, faz 17 Que se foda, vou pro pudeiro Vou pra Marconi, faz 17, que se foda Não tem mais mulher pra controlar o meu dinheiro Vou gastar com as puta na favela do puteiro Vou gastar com as puta na favela e do puteiro Vou pra Marconi, pra 17, e que se foda? Vou pro puteiro, vou pra Marconi, pra 17, e que se foda? Vou pro puteiro, vou pra Marconi, pra 17, e que se foda? Vou pro puteiro Vou gastar com as puta na favela e do puteiro Vou gastar com as puta na favela e do puteiro Tem uma coisa pra falar pra vocês, tanto homem quanto mulher Não casem, casar é uma merda Não casem O diabo aqui tá tocando, e cê bandelão E cê, e cê bandelão O que eu não fiz casado agora eu vou fazer solteiro Vou pra Marconi, pra 17, e que se foda? Vou pro puteiro Vou pra Marconi, pra 17, e que se foda? Vou pro puteiro Vou pra Marconi, pra 17, e que se foda? Vou pro puteiro Não tem mais mulher pra controlar o meu dinheiro Não tem mais mulher pra controlar o meu dinheiro Vou gastar com as puta na favela e do puteiro Vou gastar com as puta na favela e do puteiro Vou gastar com as puta na favela e do puteiro Vou pra Marconi, pra 17, e que se foda? Vou pro puteiro Vou pra Marconi, pra 17, e que se foda? Vou pro puteiro Vou pra Marconi, pra 17, e que se foda? Vou pro puteiro Vou gastar com as puta na favela e do puteiro Vou gastar com as puta na favela e do puteiro Fiquei 3 anos casado Só tomei